Acessibilidade em eventos, um guia passo a passo para planejadores. Em um mundo que valoriza cada vez mais a diversidade e a inclusão, a acessibilidade em eventos tornou-se uma prioridade. Acessibilidade em eventos é um guia essencial para organizadores que desejam criar experiências verdadeiramente inclusivas, onde todos os participantes, independentemente de suas habilidades, possam participar sem barreiras. Desenvolvido com base na vasta experiência do autor, que já atuou em emissoras de TV, agências de marketing e projetos de acessibilidade digital, este e-book vai além dos aspectos físicos, como rampas e banheiros adaptados. Ele desmistifica o conceito de acessibilidade, mostrando como a inclusão pode estar presente em cada etapa do evento, desde a comunicação até a participação ativa dos convidados. Com exemplos práticos e dicas passo a passo, este guia é ideal para organizadores de eventos de todos os tipos e tamanhos, desde pequenos workshops até grandes festivais. Você aprenderá a aplicar soluções acessíveis que não apenas tornam o evento mais inclusivo, mas também ampliam o público e melhoram a reputação da sua marca. Se você busca criar eventos que sejam socialmente responsáveis, acolhedores e de sucesso, este livro será seu parceiro indispensável. Juntos, podemos construir eventos que verdadeiramente acolhem e valorizam a todos.